No meio da cor A conversa de um caso terminando Um fala, o outro escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas foi na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte Longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor E foi embora Mas quando vem a volta Um homem se arruma Mas barba lava o gato Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor Do amor que estava ausente Do amor que estava ausente Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão que tem Dois corações Dois corações E uma história A força da paixão Que tem Dois corações E uma história Dois corações Dois corações Dois corações Amor Sou louco pelo mel da sua boca Não quero esse amor, viagem louca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado Dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata Esse nó que não desata Dona do meu coração Você é uma paixão que incomoda Um gostar fora de moda Minha busca é expulsão Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou o paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Tem que vir tomar conta de mim Tem que vir tomar conta de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Meia noite no meu quarto Salva meu coração Ela vai subir Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir O abajur cor de carne E o lençol azul Portinas de seta O seu corpo Menina benego O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Solta você Solta você Solta você Seus olhos verdes de espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando Fico falando Pras paredes Até amanhecer Menina benego Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite No meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer E, 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 E Menina bebendo, o mundo é pequeno demais pra nós dois Nem toda cama que eu durmo só dá você, só dá você, só dá você Tem a noite no meu quarto, ela vai escondir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrindo Você vem, não sei de onde eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina bebendo, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto, vem me entorpecer Vem me entorpecer Menina bebendo, menina bebendo, menina bebendo Menina bebendo, menina bebendo Menina bebendo, menina bebendo Menina bebendo, menina bebendo Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu invisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Ainda espero a cada dia a sua volta É só você querer As lembranças Que chegam sempre em noite estão vazias Me mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem O dia já nasceu A distância A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Por você Por você De tolice Seja como for Seja como for As lembranças Que chegam sempre em noite estão vazias E me mexem Me mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem O dia já nasceu A distância A distância A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças A distância As lembranças A distância A distância A distância Quantas vezes em silêncio Desejei Desejei sumir daqui Ir buscar meus sonhos Em outro caminho E ao abrir aquela porta Pra sair Eu me toquei Que nas ruas Eu estava mais sozinho Já dormi Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração O meu coração Queimava Seis no braço Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso Que voltei Pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças vêm molhar o meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto e eu não vi O inferno é que se vê o paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero e o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Quero seu amor agora Não há salva de depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Faire entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei do perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Ter do nosso amor Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Colhidas no jardim do amor Quero flores em vida Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei do perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero flores em vida Quero flores em vida Quero flores em vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Tu nosso amor Tu nosso amor Tu nosso amor Quero flores em vida Quero flores em vida Tu nosso amor Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com essa saudade bandida Falta amor, falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejos, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Mas minha vontade vem me dar prazer Coração carente, vai me enlouquecer Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, faz minha vontade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, quer me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sexta-feira, madrugada Eu entrei nesse boteco Pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas Que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras, uma carona Resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando No seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa Uma aliança de ouro caiu no chão Uh, uh, uh Foi o seu gemido na hora do amor Adoçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Uh, uh, uh Seu jeito bandido proibido amor Mas tinha marido, você me enganou Acostei minha vida, você foi sacana Ana Ana, você foi sacana Oh, Ana Amostei minha vida, você foi sacana Ana Amostei minha vida, você foi sacana O seu nome chama Ana Amostei minha vida, você foi sacana E promete amor sincero uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpriu Você não cumpriu nada Que se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu dancimento Amém Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando a água só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo um falso Sinto que respiro Mentes são bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo um falso Sinto que respiro Mentes tão bem Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala O que você me fala Não me ama de verdade Não me ama de verdade Você mente tão bem Não me ama de verdade 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 Eu sempre me amo Obrigado.